Fala aí seus loucos, tudo beleza? No vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês uma ótima opção de microfone de lapela sem fio pra videomakers e criadores de conteúdo. E eu tô falando do Comica Vimo-C. Ah que massa! Inclusive nesse vídeo aqui eu vou fazer um teste comparativo entre o Vimo-C e o Hold Wireless Go. Pra saber mais sobre ele e me acompanhar nesses testes, fica aqui comigo. Bom, o Vimo-C é um mini microfone de lapela sem fio, duplo e que trabalha na frequência de 2.4 GHz. O fabricante diz que o som tem qualidade de CD. Será? Bora conhecer um pouquinho mais sobre ele e fazer alguns testes. O Vimo-C tem cápsulas de condensador com taxa de amostragem de 48 kHz e 24 bits. Fornecem, segundo o fabricante, um som hi-fi sem perdas. Ele tem alta compatibilidade porque dá pra usar ele com câmeras, com telefones e com computadores. O Vimo-C tem tecnologia DSP que confere a ele um desempenho de áudio avançado. Ele tem um chip interno que reduz ruídos indesejados automaticamente. Pra usar, basta pressionar o botão The Noise pra filtrar o ruído do ambiente e trazer um som mais claro. Vocês podem ver que assim, tem gente conversando do outro lado da rua, tem uma serra rolando lá no fundo, tem vento, tem passarinho, tem barulho. Vamos testar aqui, esse microfone ele tem um recurso de The Noise, ele tira o ruído. Vou até ficar em silêncio um pouco. Tem carro passando, ó, tá passando um carro aqui na frente. Tem criança cantando. Tem serra. Vamos falar um pouquinho agora pra gente ver como é que ele... Agora tá passando o carro. Bem, ó, eu me escondendo do sol. Nossa, passou um calembeque aqui na frente. Nossa senhora. Vamos falar um pouquinho, né, pra gente testar. Vamos falar junto com o barulho, inclusive, ó, tem caminhão passando aqui. E aí? E aí? Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa pra ti e pra galera também. Eu, eu... Tudo que eu gravei no estúdio, eu já escutei, porque eu já meio dei uma pré-decupada, uma pré-montada no vídeo, porque eu queria ver a qualidade do microfone. Eu achei esse microfone melhor que o Roll Dwellers Go. O Daniel é chato. Sempre ele reclama. Tem uma coisa que vocês vão notar que é o seguinte, ó. Todo microfone, todo microfone de lapela tem white noise. O que que é white noise? Aquele ruidinho de fundo. É um chiado que fica no filme. Todos tem. Uns tem mais, uns tem menos, uns tem a ponto de inviabilizar o microfone. Mas o desse é equivalente ao do Roll Dwellers Go, né? O Roll Dwellers Go tem, esse aqui tem também, mas é igual, não é mais... Não sei se não é um pouquinho menos. E a qualidade do som da voz, da captação do áudio, eu achei melhor desse. Uma coisa importante de frisar sobre o Vimocê é que não é possível colocar um lapela externo nele. Ele vai funcionar apenas com o seu microfone interno. Ele já é o lapela. O Vimocê tem alguns recursos e modos de utilização bem interessantes. Vamos dar uma olhada neles? Uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei bem legal, é a possibilidade de monitorar o áudio em tempo real. Pra isso, a gente vai utilizar um adaptador que vem junto aqui, ó, no case de transporte. A Cômica sempre capricha muito nesses cases, né? Nesse case de transporte, a gente vai ter alguns cabos e também esse adaptador. Opa, tá soltinho aqui já, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o adaptador. Vocês podem ver que ele é USB-C macho de um lado, USB-C fêmea de outro e a gente tem aqui um P2. Esse P2 é justamente pra colocar o fone de ouvido. Deixa eu mostrar aqui, ó, como é que a gente vai fazer. A gente vai colocar, conectar aqui na entrada USB-C do receptor. E aí a gente vai utilizar esse plug P2 pra colocar o cabo do fone de ouvido. Aqui. Ah, Marvel, mas pra que que serve esse outro USB-C? Olha só que legal. Além de poder monitorar o áudio em tempo real, eu posso utilizar esse outro USB-C pra ligar ele num powerbank, por exemplo. Pra colocar uma fonte de alimentação aqui e dessa forma eu não correr o risco de ficar sem bateria no meio do job. Mesmo ele tendo bastante autonomia de bateria, depois a gente vai falar disso. Ó, e aqui estou eu com o meu fone de ouvido monitorando em tempo real o áudio captado pelo receptor aqui, ó. Aqui tá o microfone, tá ligado. Alô, alô, som teste. Som de excelente qualidade. Consigo monitorar sem nenhum tipo de atraso. Muito bom. O Vimocê tem também modos mono, estéreo e de segurança. Vamos descobrir do que que se trata cada um desses modos? Bora lá então. O modo mono já mistura os áudios dos dois transmissores, fazendo com que o áudio saia pronto pra usar. O modo estéreo joga o áudio do microfone A em um canal e o áudio do microfone B em outro canal. Pra que tu possa fazer, por exemplo, ajustes na pós-produção de forma independente em cada microfone. Tipo, uma pessoa falou mais alto do que a outra e você quer fazer esse ajuste de volume na pós, sem interferir no áudio da outra pessoa que falou mais baixo. Tem também o modo de segurança. O modo de segurança ajuda a evitar picos na gravação, reservando um dos canais pra uma gravação com alguns decibéis a menos. Fora isso, tu ainda vai ter botões de volume pra controlar o ganho dos microfones separadamente e são quatro níveis de volume, é bem legal, bem simples. E dá também pra mutar o áudio dos microfones caso seja necessário. O Vimocê tem uma tela IPS pra monitorar o volume do áudio, a duração da bateria e os modos de áudio. E uma função muito massa é poder rotacionar a tela do receptor, assim tu pode girar ela conforme o jeito que tu prende ele na câmera. Pra rotacionar a tela IPS, basta ficar segurando no botão de volume, qualquer um deles. Clica e segura e ele gira a tela. Bem legal. Nesse kit do Vimocê acompanha um estojo de carregamento e de armazenamento. O microfone vai ser ligado e emparelhado automaticamente assim que tu abrir o estojo. A bateria dele é de longa duração e permite gravar até 8 horas usando apenas o receptor e os transmissores. E até 20 horas utilizando a carga extra do estojo. Bom, o microfone que eu tô usando até agora, até esse momento, é o Hold Wireless Go. Tá aqui na minha camisa, tá? E o primeiro teste que eu quero fazer com o Vimocê é de comparação. Vamos comparar o áudio do Vimocê com o do Hold Wireless Go? Bora lá! Então, a partir desse momento, o áudio passou do Hold Wireless Go pro Vimocê. O que que tu aí que tá assistindo tá achando do áudio, da diferença? Esse microfone faz frente ao Hold Wireless Go? Deixa nos comentários a tua opinião. Ó, eu ainda não ouvi o áudio dele, mas algumas coisas me chamam a atenção, tá? A primeira coisa é, ele é muito menor e muito mais leve do que o Hold Wireless Go. E isso, por um lado, pode não ser o mais importante, mas é uma coisa que faz a diferença. Um lance que me incomoda no Hold Wireless Go é justamente assim, ele é um tijolinho, ele é pesadinho. Então, dependendo, dependendo não, na maioria das vezes, quando a gente tá usando camiseta ou alguma camisa que seja com tecido mais leve, ele fica pendurado, ele roda. Se tu tá de camiseta, às vezes tu bota o Hold na gola da camisa e, por causa do peso dele, ele acaba virando pra baixo e tu perde todo o áudio porque tu não te dá conta, tu tá gravando, gravando, gravando e aí quando tu te dá conta, ele tava todo grudado na tua pele, assim, e estragou todo o áudio. O Vimocê, ele é pequenininho e leve, então ele não tem esse problema de girar, de pesar demais na roupa. Gostei bastante. Espero que a qualidade do som seja boa. Comenta aí, tá, o que tu achou. Beleza, mas qual que é o alcance do sinal desse microfone? Bom, o fabricante fala em 200 metros. Bora pra rua pra gente testar a qualidade do áudio em externa. Pra gente testar esse microfone, a gente tá utilizando os dois ao mesmo tempo. Camila, pra gente testar aqui, me fala um pouquinho do teu projeto do Achados Duale AV. Que é muito legal o meu projeto. Na verdade, o Achados Duale é uma curadoria. Deixa eu explicar o nome, né? Achados Duale AV, que é Achados Duale Express Audiovisual. Se eu fosse escrever tudo isso no nome, ia ficar... Sim. Então é Achados Duale AV. E é uma curadoria dos melhores links, das melhores promoções, dos melhores cupons do Alex... E das melhores lojas também, o Ali. Das melhores lojas, dos melhores vendedores do AliExpress. Os vendedores mais confiáveis, né? Porque é uma galera que tem receio de comprar no Ali. Isso. Tem cupom especial que agora eu tô falando com as marcas. É isso que eu ia dizer. A Camila tá fazendo um trampo que eu achei bem massa, é que ela tá entrando em contato com as marcas. Usando o meu inglês. Aqui, ó. Riquíssimo! De milhões de centavos. Pra falar com as marcas. E tô conseguindo cupons especiais pra gente. Legal. São cupons que não são cupons do Ali, não são cupons que estão disponíveis. Às vezes, a gente sabe que tem épocas que não tem cupom nenhum no Ali, e mesmo assim, tu tem os cupons que tu consegue com a marca, né? Exato. Exato. Então, assim, é legal estar sempre atento nos stories também, que é tudo no Instagram. Tem um canal no Telegram, mas... Vou deixar o Instagram aqui embaixo. É, o que funciona é um Instagram, e é legal ficar de olho nos stories, que assim, o bagulho é louco lá. E vamos, já vamos avisar a galera do seguinte, né? Esse microfone aqui... Inclusive, eu consegui, o Daniel tava fazendo o review, e eu tava falando com a marca, completamente separados, né? Eu nem tinha conversado com ele, e eu consegui ontem o cupom especial pra esse microfone e pro outro do celular deles também. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? O link pra tu poder comprar o microfone e o cupom. Só tem o lance que o cupom não é pra sempre, né? Não, ele tem prazo de validade. Ele tem prazo de validade, e geralmente ele dura pouco. Então, assim, viu? Gostou? Compra, usa o cupom, porque pode ser que semana que vem já não esteja mais funcionando. Então, se você tá vendo esse vídeo muito mais na frente da data que ele foi lançado, provavelmente o cupom não esteja valendo mais. Exato. Eu tô de cara com essa luz na minha cara, mas... E aí, o que tu achou do Vimocê, da Cômica? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a tua opinião. E eu vou deixar também, na descrição do vídeo e fixado nos comentários, o link pra que tu possa adquirir o microfone e também um cupom de desconto. Massa, né? Mas te liga que o cupom de desconto vale por pouco tempo. No mais, já deixa teu like e não te esquece de te inscrever no canal. Falou? Tchau. Até a próxima. Tchau.